Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim e tem pra você também Não importa qual seja a sua religião, Deus é um só Coloca isso na sua cabeça e declara isso na sua vida Eu postei no Instagram justamente isso, eu nem sabia que tinha isso hoje Mas é mais ou menos por aí, o teu tempo chegou Toma posse desse tempo e vai que vai, pra cima deles E vamos até sete e meia da manhã, no gás, no pique da Record Até sete e meia da manhã com muitas reportagens, matérias exclusivas Tem, é, é, Motolink, Muxilink, Pirulink, Toulink, tem tudo que é Ligling Tem tudo aqui, é o que acabou E é o seguinte, a festa entrou pela madrugada dentro Na escola campeã do Carnaval de 2014 A Unidos da Tijuca Homenageou o ídolo Ayrton Senna e conquistou a Marquinhos do Tampucaí A comunidade seguiu para a quadra no Santo Cristo e cantou o samba em redo A terceira posição ficou com a Portela Que seguiu para a casa da tia Surica Integrante da velha guarda, é E o segundo lugar, o terceiro lugar ficou com a Portela Porque aqui tá terceiro lugar e terceiro lugar, não foi Primeiro foi o União Unidos da Tijuca É, e aí a Portela chegou em terceiro O terceiro lugar teve sabor de primeiro para os integrantes da Portela O segundo foi o Salgueiro O segundo foi o Salgueiro Unidos da Tijuca, Salgueiro, Portela e a querida União da Ilha que arrebentou Quem viu o posto, tem um Instagram que é Ilha do Governador É um posto da Ilha do Governador que tem um pessoal que escreve coisas maravilhosas da ilha E aí eu coloquei, no dia seguinte, o desfile, que a ilha fez um desfile simples Mas desenvolveu o enredo só com brinquedo, Pac-Man, Pinóquio Um desfile bonito, sem muito luxo E aí ele arrebentou e foi em quarto lugar O resultado do Carnaval Carioca só foi conhecido, na verdade, no último quesito A disputa foi muito acirrada durante toda a apuração A bateria fez toda a diferença E por um décimo de diferença para o segundo colocado A Unidos da Tijuca se sagrou tetracampeã do Carnaval E aí, meu carinho, meu abraço do meu amigo, meu parceiro Mestre Casa Grande, a bateria da Unidos da Tijuca Aquele abraço, um beijo no coração do Paulo Barros também Grande carnavalesco E aí, a Diana Rocha acompanhou, voto a voto Veja como é que ficou Rasga! Os envelopes com as notas ainda nem haviam sido abertos E a torcida da Unidos de Filho Isabel já era nota 10 no quesito animação Mas a campeã do Carnaval passado teve problemas com a entrega de fantasias no desfile E o resultado veio com o antepenúltimo lugar Entre as favoritas foi uma disputa acirrada Foi preciso ter nervos de aço A colocação das escolas mudava a cada quesito Salgueiro, Unidos da Tijuca, Portela e Imperatriz brigavam por décimos de diferença Mas a grande vencedora foi a Unidos da Tijuca Unidos da Tijuca A Unidos da Tijuca venceu quatro títulos nos últimos 78 anos Com o enredo sobre o ídolo Ayrton Senna, a escola conquistou os jurados Com o enredo Acelera Tijuca, a escola lembrou os 20 anos da morte de Senna Na avenida, personagens velozes, máquinas potentes e um desafio Quem poderia vencer o tricampeão de Fórmula 1? E os resultados provaram Ninguém foi capaz Parabéns, Unidos da Tijuca Parabéns a todos vocês que vão voltar A Grande Rio fez um grande desfile também Linda a Grande Rio na Marquês de Sapucaí Chegou na sexta colocação, meia beija-flor, sétima colocada Olha, eu estou na beija-flor há trinta e poucos anos Olha, não me lembro de uma vez que a gente não tenha participado do desfile das campeãs Não me lembro, não me lembro, realmente não me lembro Mas, tem que respeitar Agora, os jurados vão ter que explicar algumas coisas Não só com relação a meia-flor, com relação às outras escolas também Por exemplo, o que aconteceu com a Vila, nós mostramos aí A Vila é uma grande escola, mas não chegaram as fantasias a tempo Atrás do Abre Alas, tinham fantasias assim pela metade E não perderam pontos na fantasia Quer dizer, o que o jurado viu de uma escola e não viu na outra Alguns jurados vão ter que se explicar bastante aí Com relação a algumas coisas que aconteceram E notas que foram dadas Uma deu 9,5 Quer dizer, isso tudo vai ser explicado Mas não é incontestável a vitória É, acabei de falar essa A fantasia da Vila Isabel chegou atrasada Ela entrou e a Vila é uma grande escola Mesmo assim fez um grande desfile E mais, aconteceu Carros que enguiçaram E essas coisas todas que aconteceram E parece que os jurados não viram Em alguns setores que vão ter que se explicar Agora, incontestável A vitória da Unidas da Tijuca Segundo lugar do Salgueiro Que eu pensei que o Salgueiro fosse ganhar Em certa altura do campeonato Eu pensei que o Salgueiro fosse ganhar A Portela, há muito tempo que não vem Entre as três primeiras Veio a Portela em terceiro lugar Linda na avenida Quarto lugar A União da Ilha do Governador Fazendo um desfile bonito Tranquilo Brincando na avenida E eu postei isso no Instagram Da Ilha do Governador Dizendo que ela transformou A Marquinhos da Pica Em um palco E brincou Nós estamos ao vivo Na quadra da Campeã Unidos da Tijuca Com a repórter Isabel e Saleme Isabel, bom dia Mas não tem mais ninguém por aí Como é que ficou a quadra Depois da festança? Oi Wagner, bom dia pra você Bom dia a todos Dá só uma olhadinha Com muito lixo É até justificável Já que a festa aqui Durou a noite toda A madrugada inteira Wagner Essa é a terceira vitória Da Tijuca Nos últimos cinco anos E foi uma vitória Conquistada No décimo De ponto A Unidos da Tijuca Conquistou a vitória Com 299,4 pontos Apenas um décimo Na frente do Salgueiro Então Precisava realmente De uma festa bem grande Pra poder comemorar Essa vitória Não é isso Wagner? É isso mesmo Dabera Eu acho que a Unidos da Tijuca Ganhou por um décimo Décimo fazia uma diferença Nesse novo estilo Nesse novo estilo De contagem de pontos Da Liga Independente Aliás A Liga também Tem que se explicar Uma série de credenciamentos Que foram feitos Mas isso aí Vai ser pra depois Deixa eu arrumar aqui Que eu tô meio mal jambrado É isso vai ser pra depois Muita coisa Muito credenciamento Na Liga Daqui a pouco A gente vai abordar Durante semana Outra semana também Nós vamos dar uma cobradinha Nisso Porque muita Tinha gente que eu nunca Bem Depois a gente vai ver Mas olha A quadra da Unidos da Tijuca A galera balançou A galera sacudiu geral E comemorando Essa comissão de frente Ficou linda Linda Com a homenagem ao Ayrton Essa comissão de frente Aliás O Paulo Barros Se supera A cada ano A cada ano O Paulo Barros Se supera Como também Vi a comissão de frente Da Portela Linda A Gislande Rebentou na Portela Depois de ter feito Muito sucesso Uma vez Já falou Durante anos 12 anos E agora Travessinha da Ponte Travessinha da Ponte Rio Literói De 16 minutos Não 18 minutos 18 minutos De 18 minutos De 18 minutos Travessinha Da Ponte Rio Literói Na altura do pedágio E ainda tem muita gente O Carlos Osorio Carlos Osorio A gente botou o nome de buraco Secretário Porque ali A esquerda É tipo uma Uma agulha Que desce ali Pro Hinto E tá complicado Na metade da Ponte É a galera da CCR Ponte Nas câmeras da CCR Ponte Dando show de bola 6h39 no Rio Vem comigo Me faz um carinho Meu Rio Linha vermelha Na altura da Ilha do Governador Linha vermelha Na altura da Ilha do Governador Tá tranquila também Logicamente Que o trânsito Um pouco mais intenso Em direção Ao centro do Rio É Em direção Ao centro do Rio Será que tem bloco Hoje também? Será que tem? Será que tem bloco Hoje? Tem bloco Tem até domingo Tem bloco E olha O bloco do Marizia Vai continuar Destinando hoje É mole Mas é meu Então Vai arremessar Olha pessoal Tá esperando o que? Agora Me diga Tá esperando o que? Pra você ganhar Cinquenta Pra você ganhar quinze mil reais Você vai concorrer a quinze mil reais Essa semana Sabia? Corre para o telefone E link para o nosso portal de voz Nove 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 cinco sete sete Nove um nove um Selecione a opção da promoção Folha de prêmios Responda pelo menos Cinco perguntas Acertando ou errando Você ganha chances Para participar do sorteio De quinze mil reais De uma recheada Dá uma recheadazinha Dê uma recheada Na sua carteira Com toda a grana Ligue nove nove cinco sete sete Nove um nove um e Good luck Boa sorte pra você É que eu falo inglês As pessoas aqui não sabem Aí eu tenho que traduzir Good luck Good luck Entendeu? Pois é Espanhol É boa sorteio Depois eu te falo Você quer me derrubar Ou desgramar É É A genepatio Uma Olha Um adolescente Foi espancado E amarrado A um poste Em campo grande Monique Moretti Por que que isso aconteceu? Bom dia Muito bom dia pra você Wagner Bom dia a todos Esse jovem Esse jovem O adolescente Foi amarrado Ao poste Depois de assaltar Um trailer De cachorro quente Segundo o dono Do comércio Essa é a terceira vez Que a lanchonete É arrombada Foi o próprio comerciante Que amarrou O adolescente Ao poste Pra que ele não fugisse Policiais do batalhão Lá da área Resgataram E apreenderam Esse menor Agora o detalhe É que segundo moradores Ali da região Esse menor Costumava praticar Furtos Ali na área Vários furtos Não só em comércios Mas também em residências Wagner Pois é O pessoal do quadragésimo Batalhão Acabou salvando ele Agora Lógico gente Não se faz justiça Com as próprias mãos Não se deve fazer isso Pega o cara Imobiliza o cara Chama a polícia Deixa ele imobilizado Mas não precisa Bater essa porrada No cara Porque ele já está imobilizado Ele só aguarda A polícia chegar E deixa a polícia levar Lógico que ele é protegido Pelo ECA O Estatuto da Criança e do Adolescente E aí esse menorzinho Que tem uma caixa Para rebocar um porta-aviões Ele acaba sendo beneficiado Vai para o abrigo Depois fode E vai espetar os outros Na rua de novo Como já consta Em outras passagens Pela polícia Então Fazer justiça com as próprias mãos Não é justo Não é certo E não é legal Segura E bom Você viu que a Monique Moretti Deu no tiro Que coisa hein Parece uma pintura Você sabe que Agora Agora quando eu olho assim Né Mesmo ela Com o cenário da mangueira Né A mangueira está ao fundo A mangueira Que coisa Aqui Eu Eu fico olhando Para a Monique Daqui do estúdio Fica aparecendo Que eu estou no Louvre Paris Aí O Louvre A Mona Lisa E eu Olhando Olhando Esse atraso Nessa pintura Um exemplo Uma tranquilidade Uma vontade de olhar E dizer assim Sabe que você Independente de ser linda Você tem uma coisa assim Felina Sai caçando Sua presa Na floresta E quando morre Crava suas garras Morte E sacode O que Sua Sou fã Do seu jeito Sou fã Da sua roupa Que isso hein Vamos que vamos Vamos embora Que o bagulho está doido Olha não é nada Eu estou beleza Mas só mostra aqui para cima Aqui presta atenção Pelo quinto Pelo quinto dia seguido A coleta de lixo Nas ruas do rio Ficou prejudicada Olha É que a parte dos garis Continua em greve As imagens são impressionantes A gaúcha Evelyn Bastos Que conquistou o rio Mostra Rasga Da zona norte A zona sul A cidade o segue Imunda O lixo Que não está sendo recolhido Porque garis Entraram em greve Continua espalhado Por vários pontos Da cidade Como neste trecho Da Avenida Brasil Próximo à entrada Da Ilha do Governador Onde a quantidade de lixo Impressiona Também flagramos uma quantidade Imensa de lixo Na estrada do Portela Em Madureira Na zona norte Do Rio Eu trabalho aqui na galeria Sem muita falta de respeito É uma vergonha Não é isso O dinheiro que o dinheiro O dinheiro que ele gasta Que se tornou De 25 mil De 25 mil Ele tem que se espremer O dinheiro que ele tem que se espremer No dinheiro que ele tem que se espremer O dinheiro que ele tem que se espremer O dinheiro que ele tem que se espremer O dinheiro que ele tem que se espremer Se retirou do local Sem opção Sem ter como sair dali Os funcionários ficaram no meio do caminho dos grevistas Alguns mais exaltados Terminaram de quebrar as vassouras já emendadas Gastas pelo uso Na pressa em colocar as equipes na rua Para tentar limpar toda essa sujeira Os garis acabaram saindo desse jeito Sem camisa Sem bota E todos eles Sem luva Equipamentos que são fundamentais Para garantir a segurança E a saúde deles No meio de tanta sujeira Perto da Catedral Metropolitana Um cinegrafista amador Flagrou um grupo de garis Que não aderiu a greve Sendo escoltado pela Guarda Municipal e PMs Para fazer a limpeza da região A greve foi considerada ilegal Pelo Tribunal Regional do Trabalho Com isso o presidente da Colômbia Afirmou que os faltosos seriam demitidos Já que segundo o sindicato Não haveria paralisação alguma E sim apenas um grupo pequeno de 100 homens Descontentes com um acordo Que eleva o piso para 874 reais Mais 40% de insalubridade Totalizando 1.224 reais O problema é que com os descontos Os garis ganhariam menos de mil reais Por isso pedem que o piso Seja de mil e duzentos reais Mais os 40% de insalubridade Eles dizem que enquanto isso Os gerentes recebem oito mil reais por mês Garis que cruzaram os braços E não foram trabalhar Começaram a receber as cartas de demissão No documento a Colube pede Que o trabalhador compareça A sede da empresa Para reincindir o contrato A Colube deve demitir Aproximadamente 300 garis Que não voltaram ao trabalho Enquanto o impasse segue Até os catadores de lixo Registrados estão sendo impedidos De ajudar a limpar a cidade Olha só essa cena aqui Numa das gerências O rapaz Conseguiu pegar lixo no meio da rua Está querendo trazer o lixo Para dentro aqui da Colube Não deixaram o senhor entregar o lixo? Não, não deixaram Por quê? Porque disse que o pessoal Está na... Não pode entrar E como é que eu posso fazer? Eu estou só cadastrado Não posso jogar na rua Como é que eu vou fazer? Olha Isso é uma sacanagem E eu posso falar Porque há mais de um ano E você que é gari Sabe disso Há mais de um ano Que eu vim falando sempre A tarde Falava tarde E fora de manhã Sempre o seguinte O gari ganha mal O gari precisa ganhar melhor Então eu sei que o gari Precisa ganhar mais Eu sei que essa proposta Que foi aceita Não é a ideal Poderia aumentar um pouco mais De 864 Ah, quer 1.200 Vamos chegar a 1.000 Faz uma conversa e tal Para poder chegar a um denominador comum Isso aí eu defendo também Vocês não vão continuar ganhando mal Mas pode chegar a um acordo Mas voltar a trabalhar agora Seria o ideal Pelo menos Para o bem da nossa cidade Principalmente Não é só a zona sul Zona oeste Está muito prejudicada Zona da Leopoldina Zona norte Está prejudicada também Não é só limpar a zona sul Porque tem turista não Tem que limpar lá em cima também Agora O cara é trabalhador O cara chegar com o carrinho dele Para trabalhar O cara quer ficar cadastrado E não deixar o cara Que rala pra cacete Né Colocar o lixo No mínimo Tinha que ser dado segurança Esse rapaz Pra colocar o lixo lá Então é o seguinte Enquanto as coisas estiverem assim Vai ficar difícil Vai ficar difícil Quem quer trabalhar Tem que deixar trabalhar Não tem essa de bater nos garis Que estão trabalhando O cara sabe O quanto Onde aperta o carro Sabe o quanto Ele precisa trabalhar Pra sustentar a sua família Então continuo dizendo É o ideal Não é o ideal Agora Bater em quem quer trabalhar Isso não existe Desculpem Ó Eu tiver que tossir Eu tossir Se eu tiver que Também faço Ah eu é rapaz Sou ser humano comum Meu irmão Eu acho que Desculpa Nossa falha Desculpa o cacimba Eu peço desculpa Que eu tossir Pronto E o gari que voltar ao trabalho Hoje terá demissão suspensa Isabela e Sareme Seguranças vão acompanhar A retirada do lixo das ruas Isso vem mesmo Wagner O prefeito do Rio Eduardo Paes Disse que a partir de hoje De madrugada Escoltas armadas Vão acompanhar Os caminhões Da Conlurbe A prefeitura vai até Contratar uma empresa Privada Pra fazer Essa segurança Isso porque Como a gente mostrou Na reportagem A própria prefeitura Que ela fica Esse grupo De delinquentes Que estão impedindo Os garis De irem às ruas Fazer o trabalho deles Paz disse ainda Que vai voltar atrás Na decisão De demitir Os garis Que não apareceram Pra trabalhar Se eles aparecerem hoje Essa desmissão Vai ser Não vai acontecer A justiça do trabalho Também determinou Uma multa diária De 50 mil reais Ao sindicato Da categoria Por dia De descumprimento Desse acordo coletivo De recolher Todo esse lixo Inclusive a previsão É de que hoje Todo o lixo Seja recolhido Wagner Essa é a previsão Isabela e Sareme Falou muito bem E é bom pra você Agora você Que está sendo demitido Se você voltar A trabalhar Essa demissão Vai ser revista Não vai acontecer Então ainda dá tempo E aí Conversa-se mais um pouco Aí pra frente Conversa-se mais um pouco Porque o gari Ganha mal E eu continuo Dizendo isso Com toda tranquilidade Mas nós sabemos Que o nosso direito Termina quando Começa o do outro Pra prejudicar a população Não é por aí Que a banda toca Já deram a demonstração Do que pode acontecer Pronto O prefeito Já entendeu a mensagem Agora é diálogo Então Vamos dar uma limpeza Geral do Rio Porque o povo Está sofrendo E aí O pior do que isso Não é só o lixo Não é só o inconveniente De conviver com o lixo São as doenças Que esse lixo Pode trazer As nossas crianças Que estão nas ruas Agora uma notícia Da madrugada Uma dupla Foi presa Suspeita De praticar assaltos Perto da comunidade Da Mangueira Vinícius Sacramento Dos Santos E Tiago Barbosa Dos Santos Foram abordados Por policiais Da UPP Eles estavam Num carro roubado De acordo com a polícia O veículo Era usado Nos assaltos Os dois suspeitos Já tinham nove passagens Por roubo A mão armada Nove passagens Por roubo A mão armada Todos os detalhes Daqui a pouco Na reportagem completa Aqui No Balanço Geral Da Manhã E aí Agora é o seguinte Eu quero três minutos e meio Da sua atenção Pra você ter um momento De fé Pra você agradecer a Deus A noite que você teve Tua família está com saúde Ah, mas tem gente que não está Então é um momento Pra você pedir saúde Para as pessoas Né, pra sua família também Três minutos e meio Volto Porque um homem de fé Vai conduzir esse teu papo Com Deus Pastor André Cajel Amigo Olá, bom dia a todos Do Balanço Geral Vamos falar com Deus É momento da corrente positiva da fé Prepare aí o seu copo com água É momento da corrente positiva da fé Senhor nosso Deus e Pai Nós oramos nesse momento Em o nome de Jesus Por todos aqueles que estão angustiados Oprimidos Oprimidos Que após, meu Deus Uma grande decepção Estão como se o chão tivesse sido tirado Debaixo dos seus pés Que a sua poderosa mão Visite estas pessoas E quando elas beberem desta água Elas recebam o teu alívio A tua força O teu socorro Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Bebamos com fé O que é uma profecia? É a promessa enviada por Deus Com garantia de seu cumprimento Que promessas na sua vida sentimental Ainda não se cumpriram Prepare-se Pois a partir desta quinta-feira A profecia para a sua vida sentimental Se realizará Você participará do cálice da profecia Com o elemento trazido da Terra Santa Pelo casal conselheiro do amor André e Viviane Cagel Na oportunidade Você receberá a apostila dos sete erros Que destroem a vida sentimental Especialmente Na maior terapia do amor do Brasil Sete e meia da noite Avenida Suburbana 4242 em Belcastil Olha como você pôde acompanhar Logo mais No dia de hoje Quinta-feira Nós estaremos realizando O cálice da profecia cumprida Você sabia que existe uma profecia Do mal para a sua vida Que é Que você se separe Que você sofra no seu relacionamento Que você nunca seja amada Ou amado Mas a profecia de Deus Para a sua vida sentimental É que você seja feliz E quando você beber desse cálice Com este elemento que eu trouxe Da Terra Santa Que representa em Israel Profecia cumprida Você então vai Receber Na sua vida A profecia que Deus tem Para a sua vida sentimental E na oportunidade Você receberá Essa apostila Com os sete erros Que destroem A vida sentimental De uma pessoa Você saberá como Não errar Na sua vida amorosa E ser feliz Logo mais Às Dez da manhã Meio dia Três na tarde Às nove e meia da noite também Mas especialmente Às sete e meia da noite Com esta multidão Avenida Suburbana 4242 em Del Castilho Eu vou Ajudar você Você que está nos acompanhando E sofrendo Na sua vida sentimental Tá bom? Ficamos por aqui Um abraço a todos Do Balanço Geral Até o nosso próximo encontro Até o próximo encontro Vamos ver agora Vamos ver agora Como está o trânsito Avenida Presidente Vargas Na altura central do Brasil Olha aí ó Trânsito tranquilo ainda Aqui no centro do Rio O trânsito tranquilo Até a pista esquerda Do seu vídeo É a pista que vem Da zona norte Para o centro do Rio Tá tranquila Vamos ver a ponte Rio de Terói Agora com Dezenove minutos De travessia Ali no pedágio Já sempre Forma um trânsito maior Um fluxo maior De trânsito ali No meio da ponte Fica mais tranquilo Vocês estão vendo aí No meio da ponte E a chegada Do lado esquerdo É quem está vindo Do Niterói Do lado esquerdo Do seu vídeo Né Olha aí a chegada Ali tranquilo Tranquilo Tem uma carreta ali Devagarzinho Atrapalhando a bagaça toda Né Não tem um ônibus Estão puxando um ônibus Estão puxando Estão rebocando um ônibus Estão rebocando um ônibus Aí vão entrar No buraco do secretário À esquerda ali Né Ali onde tem aquela agulha Que vai para Rodovela do Rio Rodrigo Linha amarela Na altura de Del Caxi Linha amarela Na altura de Del Caxi Tranquilo Da câmera da Sete Rio A prefeitura do Rio Aí Tranquila Lógico O trânsito um pouco Tem a reversível lá Do lado esquerdo Não tem a reversível Mas o trânsito Mais intenso Um pouquinho Em direção ao centro do Rio Sete horas em ponto no Rio E o Rio de Janeiro Amanheceu vestido De azul e amarelo É A Unidos da Tijuca Grande campeã Do Carnaval Carioca O repórter Vem no Esquerói Acompanhou a festa Na quadra da escola Raga Acelera a Tijuca A festa na quadra da escola Não perdeu o ritmo E entrou pela madrugada Daí a voz da comunidade A voz da escola Que há cinco anos Ganhou três títulos E isso que a gente quer A nossa comunidade É a nossa quadra cheia Vem aí representar a velocidade Vem aí Então senta aí pra isso Nunca pode ser esquecido Que é o nosso ídolo A alegria contagiante No meio da multidão Porta Bandeira e Mestre Sala Abriram caminho E foram reverenciados pelo público Nós ensaiamos muito Nós trabalhamos muito A gente não mediu esforço Tinha dias que a gente ensaiava Meia noite Cinco horas da manhã E quatro horas da tarde Então foi isso Foi o resultado que vocês viram na avenida A maneira como a gente foi recebido pela escola A escola recebeu a gente com carinho Com confiança no nosso trabalho E a gente retribuiu com muito profissionalismo E graças a Deus a gente conseguiu agradar os jurados Alcançar as notas máximas E ajudar a escola no campeonato Mais de cinco mil pessoas Participaram da festa Na Unidos da Tijuca Elas cantaram sem parar O samba enredo da campeã Diretores e a comunidade Tinham na ponta da língua O segredo para o sucesso É a beleza da comunidade É a beleza do trabalho É a beleza da superação É a beleza de um povo, de uma cultura Da criatividade Da alegria, do amor Da humildade, da união É a beleza do samba O segredo maior é o conjunto da nossa comunidade Que ela ensaia muito Ela é muito dedicada E mostrou isso Que a Tijuca fez um grande ciclo A comunidade é que levou É que trouxe esse título legal Todo mundo queria tocar no troféu Nascido no Morro do Borel Berço da Unidos da Tijuca Mister Catra veio abraçar a comunidade Eu sou unido da Tijuca Eu sou Borel desde pequeno e meio Eu sou um campeão A escola campeã É uma comunidade que eu vi É tudo que eu vi A bebida foi de graça Mas o combustível mesmo Foi a homenagem ao ídolo Ayrton Senna Ela deu o tetracampeonato à escola Três vitórias passaram pela mão de um carnavalesco A figura dele É a figura que a gente tem no coração E isso Eu acho que ajudou nesse sentido Que as pessoas olhavam o enredo De uma forma carinhosa Mas a gente sabe também Que isso não dá ponto pra gente Efetivamente o que é dar ponto pra gente É como isso é levado dentro da avenida A família Portela Comemorou o terceiro lugar Em grande estilo Na casa de Tia Surica Integrante da velha guarda Eu tô sendo campeão Porque nós saímos da avenida Com um grito de campeão E botando um carnaval digno Então eu sou campeão Em terceiro lugar Em dez meses Fazer o que o Marco Alco fez Botar um carnaval daqui De brilhantes na avenida Eu fico só muito satisfeito O troféu mais cobiçado da noite Passou de mão em mão É muito gratificante pra todos nós É independente do terceiro lugar Nós nos preparamos Queremos o título E vamos nos preparar para vencer O terceiro lugar foi um estímulo Para trabalhar ainda mais Para o desfile do próximo ano A alegria também Só terminou Durante a madrugada Esse terceiro lugar Tem gostinho de campeão Mas nós vamos atrás do título Ano que vem com tudo Nós hoje podemos bater no peito E dizermos Estamos de volta nós campeões Alô Portela Dá um show bateria Toca essa bachara dos novas Olibar a mar Maréia Olibar a mar Maréia, maria Ilumina E tá quando quer ter Ação, ação, ação Ação, ação Ação, ação Ação, ação Ação, ação Ação, ação 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 Aí, tá vendo aí? Nós mostramos o primeiro lugar A Tijuca Mostramos a terceira colocada A Portela Mas não mostramos o Salgueiro Que é uma coisa especial Que devemos mostrar amanhã Né? Mas foi do primeiro para o terceiro É o que, caboclo? Então Aqui aí, a galera aí Agora vamos voltar à quadra Da campeã do carnaval Né? Acredita campeão, mas é campeã Da campeã do carnaval Já tem gente voltando Para continuar a comemoração Agora só, Isabelle Agora tem que esperar o delay Isso mesmo, Wagner Aqui tem alguns integrantes Dos ritmistas aqui Da Unidos da Tijuca São a parte dos 270 Ritmistas Aqui da Unidos da Tijuca Já recomeçaram a festa Aqui na quadra da escola A bateria Que levou nota 10 De todos os jurados Não cansa não, Wagner Ah, não cansa não Essa bateria é campeã É a bateria do mestre Casagrande Grande mestre Casagrande O meu abraço Eu mandei um abraço para ele Um abraço para os 262 membros Da bateria do mestre Casagrande Olha aí E a Isabelle que está ali Não está lá Carnavalesca Ela gosta de carnaval Olha aí Olha aí Que maravilha Olha que maravilha Um abraço aí A galera Um abraço A galera da Unidos da Tijuca Aquele abraço Meu carinho para vocês E o clima é de revolta Na Vila Isabel O nosso mochilinho Que está lá na quadra da escola Monique Moretti O muro foi pichado Por quê, hein? Foi sim Revolta aí dos torcedores Isso aconteceu ontem Os portões amanheceram pichados São frases que mostram Descontentamento aí desses torcedores Com a atual direção da escola A Vila que foi campeã Ano passado Este ano ficou apenas A frente da Império da Tijuca Que foi rebaixada Por o Grupo A Ontem inclusive Vailinho Durante a apuração Uma viatura da Polícia Militar Com dois policiais Fazia ali a segurança Reforçou a segurança Em frente à quadra da escola Que coisa, hein? Olha, a Vila foi campeã Do ano passado Esse ano ficou mal As fantasias chegaram atrasadas Isso também Mas eu quero falar Com o pessoal que torce Pela Vila Isabel Eu tenho profundo carinho Pelo povo de Vila Isabel E a Vila Isabel de Martinho da Vila Tanta gente da Rússia A galera que é Vila Isabel de verdade Eu tenho muito carinho Pela Vila Isabel Agora, gente É coisa que acontece É coisa imprevista É só imprevisto Não chega a fantasia no tempo certo Na hora certa não chega a fantasia Então isso acontece Mas quem está lá É que está convivendo É que está sabendo O que está acontecendo, né? É... Isso aí é a coisa Quem está com o sapato apertado É que sabe onde o calo dói, né, meu irmão? É... O povo tem todo o direito de falar Tem todo o direito de reivindicar E tem todo o direito de reclamar também Em todos os setores A manifestação pacífica Não é válida Não é constitucional Então O povo também tem o direito De se expressar Agora vamos dar um... Vamos analisar também E vamos ver o que a Vila Isabel Vai dizer Por que aconteceu aquilo Né? Por que aconteceu aquilo Uma grande história Um abraço para o meu carinho Também para o Ito Melodia Alô, Ito Aquele abraço para o Ito Melodia Um abraço para você, Ito Tudo de bom Um abraço para o Djalma Falcão Que é o vice-presidente da União da Ilha Também um abraço Um abraço para o Beto da Náutica Lá que deu uma força lá também Para o Carlinho Barbosa Carlinho Barbosa veio na ala da força E a Rebretora estava toda feliz Ontem parecia pinto no lixo Tapa na chuva Vamos que vamos Olha Uma comissão de garis Rejeitou a proposta apresentada pela prefeitura Sem um acordo Parte desses trabalhadores Continua em greve Fernanda Sanches me conta Rasga Cerca de 400 garis Se reuniram no início da tarde Em frente a sede da companhia de lixo urbano Nas faixas e cartazes As reivindicações da categoria Aumento de salário E melhores condições de trabalho Eles têm o sistema E nós temos a rua A rua é nossa Ano passado O prefeito prometeu Que ia aumentar o nosso tique No meado do ano Junto com os professores Junto com as pessoas da merendeira E não foi aumentado nada 16 anos Para poder acontecer uma manifestação igual a essa Desculpe se os contribuintes Se suas portas estão sujas Mas é o único jeito de fazer As autoridades competentes Nos enxergar E ver como um trabalhador Que corre atrás de um salário digno Até na rua onde fica a sede da Conlurbe É possível ver as consequências da paralisação Que começou no dia 1º de março Dentro do prédio Uma comissão de garis Se reuniu com o sindicato dos empregados Das empresas de asseio e conservação do município Representantes da Defensoria Pública do Estado Também participaram do encontro Que pretendia firmar um acordo Para por fim a greve O policiamento no entorno do prédio Foi reforçado com policiais do batalhão de choque Mas não houve tumulto durante a manifestação O trânsito não precisou ser interrompido na rua E alguns motoristas passavam pelo local Buzinando em apoio ao movimento Os automóveis dos motoristas simpatizantes ao movimento Ganharam até uma fita laranja Depois de mais de 5 horas de reunião Não houve acordo A prefeitura propôs suspender a demissão Dos garis que aderiram à paralisação Mas para isso eles teriam que aceitar o salário atual A proposta não foi aceita pela comissão E a greve continua Só foi apresentado para a gente Foi as não demissões Mas o aumento não teve Porque o sindicato já assinou o acordo coletivo Olha, nós damos voz e vamos continuar dando voz Até essa dissidência do sindicato Vai continuar tendo voz aqui Porque nós estamos a favor que os garis ganhem um salário justo Insalubridade, porque eles correm todo tipo de risco Daí com doenças dermatológicas e outras também Então tem que estar bem, bem, bem equipados Com segurança para trabalhar E ganhar um salário digno Continuo sempre dizendo isso Há mais de um ano que eu falo isso Os garis têm que ganhar, bem E a gente também continua brigando Para que eles ganhem melhor ainda Exclusivo Nossa equipe flagrou a ação de olheiros do tráfico No alto do Morro do Faz Quem Quer Em Rocha Miranda A região tem sofrido com a disputa Por territórios entre traficantes rivais A nossa Angelina Jolie e Carolina Novaes Confiriam As imagens mostram os jovens que trabalham para traficantes da região Andando pelo morro armados com uma pistola Eles vigiam as ruas da comunidade E monitoram a entrada de moradores e de policiais militares Os olheiros circulam livremente E não percebem que estão sendo filmados Duas facções rivais estão em constante disputa por território No Morro Faz Quem Quer, zona norte do Rio A guerra por pontos de venda de drogas Leva terror para os moradores Que vivem numa rotina de tiroteios e assassinatos Daqui de cá a gente vejo na pedra fugindo É bandido rebocando, bandido baleado Carregando, arrastando Uns dizem que é o pessoal da serrinha Outros dizem que é o pessoal da pedreira Aí a gente nunca sabe de onde é Aonde que é o tiro? Se é no para Pedro, se é no Faz Quem Quer, se é no Jorge Turco A gente aqui está no meio, a gente está no buraco É tiro para um lado e tiro para o outro Uns 15 minutos de muito tiro, muito tiro Está assim, complicado ficar aqui na área A gente não está muito perto Mas a gente nunca sabe de onde está vindo realmente As balas, se está perto, se está distante O pior é que a população passa por esse sufoco O povo fica passando por esse sufoco Na briga de facções rivais O povo passa esse sufoco E é isso que é uma sacanagem Com quem trabalha, com quem rala Com quem tem que acordar cedo, botar uma marmita aí E a gente sabe o que Só Deus sabe o que vai naquela marmita E a dificuldade que as pessoas têm De poder sair para trabalhar Ainda passar por um sufoco desse Não sabe se volta Quando volta, não sabe se está tendo confusão Não sabe se pode chegar em casa É um merdeler geral Essa é a verdade É um merdeler geral A polícia, inclusive Já tem um suspeito Da morte de uma secretária Uma dívida pode ter sido motivo do crime Tudo aconteceu Na Vila Aliança, ali em Banco Zona Oeste do Rio Ela foi brutalmente assassinada Dentro da própria casa O filho de 10 anos Foi quem encontrou o corpo Todos os detalhes desse caso brutal Daqui a pouco na reportagem completa Aqui no Balanço Final da Manhã Daqui a pouco tem também Gustavo Marques Com o RJ no ar Meu carinho, meu abraço também Vem pra cá Lá pra Viradouro Opa, que isso Não vamos falar da campeã Do grupo da Série A O quê? É, Viradouro Foi campeã e veio pro grupo especial A Império da Tijuca Infelizmente foi rebaixada E a Viradouro sobe pro grupo especial A Monique Moretti Saiu Monique, você viu Monique, você viu os desfiles das escolas de samba? Assisti a alguns Alguns Quem é que você acha que deveria ter ganho? Olha, eu concordo com o título da Unidos da Tijuca, Wagner É? Você gostou mais de... Depois da Unidos da Tijuca, você gostou de qual escola? Salgueiro Salgueiro também, né? Isso E depois você gostou de qual escola? A União da Ilha mostrando as brincadeiras de criança Isso Estava bem bonita Uma coisa Eu aprendi essa palavra Foi uma coisa lúdica, não foi? Verdade Lúdica É, você gosta dessas palavras assim É, faz parte do meu universo agora, né? É, lúdica É, tem a Laura É, você é a mamãe, a Laura e tal E o que é sândalo? O que é sândalo? Eu vi um cara falando na outra emissora Sândalo Eu ia falar globo, mas não vou falar não É, é, sândalo O que é sândalo? Pois é, o sândalo é uma flor E tem uma particularidade Que quanto mais você corta, você mete o machado Mais exala o perfume E o pior, impregna o machado de quem cortou Ou seja, não adianta tentar cortar O sândalo, ele é impregnante Ele fica, ele marca Você já viu algum sândalo que tenha marcado? Eu tenho Que é ele? É, o que é isso? Ah, moleque! É um sândalozinho velhinho Mas ainda tá dando cheiro Um beijo, meu amor Que coisa Eu vou te contar Ah, tu só tem essa música Tem que tocar aquela música Por exemplo Por exemplo É, só que você quer ver alguma música Que você pode preparar pra amanhã É, você pode tocar Por quê? Porra, tem tudo Sai grande que pra cá Se tem pra música Já perdeu Pronto, já acabou o buraco Ó aqui Meu recado agora é pra você Meu amigo, minha amiga Que passou o carnaval dentro de casa Por causa de dores São dores pelo corpo todo, não é isso? Na coluna, nas pernas No punho É, ou não é? Nos braços e as articulações estão inchadas É, hum Pois é Você faz parte de uma estatística preocupante 60% das pessoas com mais de 40 anos Tem alguma doença reumática Essa Desculpem Essas doenças são graves Causam muita dor E podem causar até Graves fraturas Para se prevenir disso Você precisa, sabe o quê? De supercalço D Olha o que a dona Ivanilda fala Olha aí O calço D Entra na minha vida Quando A primeira vez Que Wagner Monte Anunciou Eu no outro dia Fiz o pedido Porque eu tinha Muita dor nas pernas E recomendo a todos Pra tomar o calço D Que é bom pra mim E é bom pra você Aí um beijo querida Ligue agora mesmo No 0800-644-6868 Compre o kit confiança Pela metade do preço Comece hoje mesmo o tratamento E você vai ver Que até o final do mês Essas dores vão embora Mas atenção O desconto é só para os 200 Não, não posso Hoje só 200 Os 200 primeiros que ligarem agora No 0800-644-6868 Não perca a promoção do legítimo Calço da concha da ostra A ligação e a entrega São grátis 0800-644-6868 Até porque Super calço D É mais saúde pra você Aí rapaziada Eu me senti boa mesmo Depois eu Deixa comigo Olha aqui Vamos ver agora Como está o trânsito É Saída do túnel rebolto No acesso ao Jardim Botânico Acesso ao Jardim Botânico E acesso ao túnel rebolto também Olha aí Pra quem vai pra Tijuca Tranquilo Indo e voltando O trânsito também São sete horas e dezoito minutos Vou falar dezoito minutos Dezoito minutos É o tempo também De travessia na ponte Rio e Niterói Olha aí Na ponte Rio e Niterói Tranquilo Rapaz Eu acho que ontem também Foi tranquilo A volta da região dos lagos Hoje também Acho que vieram em vários horários Aqui A esquerda do seu vídeo É quem vem de Niterói É quem vem de Niterói E agora começou Mais lentidão E olha lá O buraco do secretário Tá entupido A direita você vê O elevado do gasômetro O elevado do gasômetro Com lentidão Ali é descida Pro buraco do secretário Que é uma agulha Na verdade É uma agulha A gente fala Que é buraco Porque esse negócio Olha lá Olha só o buraco Como é que tá entupido É muito ônibus Tá entupindo geral Entupiu até o talo Olha lá Como é que entupiu o buraco ali Tá feia a coisa ali Com o buraco negro Ali em frente Ali próximo ao hinto Ali ó Que isso hein Que coisa Vamos pro elevado Paulo de Fronteiro Rio Comprido Direção Altúrio Rebouso Elevado Paulo de Fronteiro Tranquilo Indo como vindo Vindo como indo Também tá tudo tranquilo Ai meu filho É comigo mesmo É comigo Olha aí E um posto de combustíveis Foi alvo de criminosos Mas onde foi desta vez Minha querida Monique Moretti Pois é A vaga na zona oeste Tá sofrendo Isso aconteceu em Realengo Os assaltantes chegaram ao posto Em uma moto Um deles usando o boné branco Repara que a dupla Ela se aproxima E aborda Um funcionário Que não reage Olha Entrega rapidamente O dinheiro Em seguida Os criminosos na moto Eles vão em direção A outro frentista Que tenta fugir Mas acaba cercado Por um dos assaltantes Que vai descer da moto Olha A gente vai acompanhar Na sequência O assaltante desce Da moto Pega o dinheiro E depois vai embora Como se nada Tivesse acontecido Isso foi em Realengo O Zona Oeste Que vem sofrendo Que vem sofrendo Constantes assaltos Violência grande Também em Bangu Esse posto de gasolina Foi assaltado Os frentistas Inclusive nem reagem mais Entregam rapidamente O dinheiro Assim que os criminosos Chegam ao local Agora o que eu digo Se tem um segurança ali E na hora O cara mete Toma ali Uma caroçada Aí ele vai achar ruim Vai dizer que Tadinho Tadinho é filho de rabo Que nasce sem rabo E a outra garra tem pena Que pena rapaz Quem tem pena no No tornozelo É galinha Tem pena Eu já pedi Pra me trocar de horário Ele não quer trocar Quer me botar de manhã De tarde A noite Depois de A Fazenda Depois de Roberto Justos Depois de Marcos Mion Bem a noite Que é pra poder rasgar aqui Aqui Agora temos um outro Flagrante de um assalto A um posto de combustível Em Niterói Os ladrões caras de pau Renderam clientes e funcionários Eles levaram até potes de sorvete É muito peito Eles gostam de chupar sorvete Eles gostam de chupar sorvete Eu vou preparar uma carga de baunilha Que é pra eles Cristina Cruz e a repórter Rasga Os criminosos chegaram neste carro Por volta das nove da manhã Pediram para o frentista abastecer O valor de trinta reais Neste momento Reparem O motorista Abre o porta-malas do veículo Propositalmente Para o funcionário fechar Neste momento Ele vê um fuzil E percebe Que se trata de um assalto Enquanto isso Em outra bomba de combustível O proprietário de uma Kombi Manuseia várias notas de cem reais Pede para o frentista Trocar o dinheiro Dois criminosos armados Saem do carro E roubam toda a quantia Além disso Aproveitam para assaltar um cliente E levam todo o dinheiro do caixa A cara de pau do bando É tão grande Eles levam potes de sorvete A ação criminosa durou Pelo menos quatro minutos Os assaltantes chegaram a passar Ao lado de uma viatura Da polícia militar Que estava entrando no posto Mas os policiais Nada perceberam Só este ano O posto já foi assaltado Cinco vezes E por incrível que pareça Nem mesmo as 16 câmeras de segurança Intimidam as ações criminosas Os bandidos Em todos os assaltos Chegaram portando Pistolas e fuzis Além do prejuízo financeiro Os funcionários estão assustados Com medo de voltar ao trabalho É um pato de surpresa Chego assim E a gente não espera Eles são vagabundos Sem vergonha E nego falava Não fala assim Não fala assim Porque você não é assaltado O que é? Pimenta do Pimenta do pé dos outros É refresco Que não fala assim Vagabundo Sem vergonha Que vai ver Que está trabalhando E ele quer sorvete Porque está com calor É muito calor Eles querem chupar sorvete Aqui e depois Aqui A polícia vai meter a mão em vocês Bonitinho E aí eu vou arrumar um sorvete Bacana pra vocês Tipo aquele Aquele corneto Aquele corneto Corneto é o nome? Vamos fazer propaganda Quem saiba que bom Manda pra gente alguma coisa Corneto Corneto Fazer um jabazinho Aqui Aqui é corneto Que bom Manda pra cá Uma caixa Corneto E tal Então eu vou arrumar um negócio De baunilha Entendeu? Ou de creme Também Bem cremoso Que é pra vocês É Agora Não dá pra Porque O parito é Aqui Aqui Presta atenção Um menino De quatro anos de idade Caiu de um brinquedo Num parque de diversões Monique Moretti Ele teve traumatismo Craniano É isso? Pois é Wagner Apesar do susto Felizmente A criança passa bem As imagens foram registradas Pelo padrasto Da criança Que filmava ali O momento De brincadeira Repare que o menino Ele cai do brinquedo Fica preso Por alguns instantes E só depois Despenca Da cadeira do brinquedo Segundo o corpo de bombeiros O parque Ele tem Alvará de funcionamento Em dia A polícia agora Quer saber se houve Falha mecânica Ou então Algum problema Alguma falha Por parte Dos funcionários O detalhe É que o menino Só tem quatro anos A gente observa aí A velocidade Desse brinquedo E será que o menino De quatro anos Poderia estar ali? Seria permitido Que uma criança De quatro anos Participasse dessa brincadeira Wagner Essa é a questão Mas graças a Deus Ele está bem Graças a Deus Ele está bem Aqui no Rio de Janeiro Tem uma lei nossa Que obriga os parques De diversões A colocarem Nada Ao pôr Da polícia Do corpo de bombeiros E o nome Do responsável Pela técnica O responsável técnico Pelo parque de diversão É uma lei nossa Para o pessoal Poder ficar seguro De que realmente Os brinquedos São vistoriados E que há um engenheiro Ou um arquiteto Responsável Pelo parque de diversões Isso é importante Agora tem que levantar Mesmo se houve Erro por parte De alguém Com uma criança De quatro anos Pelo amor de Deus Olha aqui Notícia da madrugada Policiais da unidade De polícia pacificadora Da mangueira Prenderam uma dupla Suspeita De praticar diversos assaltos No entorno Da comunidade Leonardo A Que acompanhou Tudo Rasca Vinícius Sacramento Dos Santos De 36 anos E Tiago Barbosa Dos Santos De 30 Foram presos Em flagrante Dentro de um carro Roubado Na madrugada Desta quinta-feira A abordagem policial Foi próxima ao viaduto Da mangueira Na zona norte do Rio Eles foram encaminhados A delegacia De São Cristóvão Este policial militar Da unidade de polícia Pacificadora Da comunidade Participou da ação E contou Como foi feita a prisão Recebi Via rádio A informação Que um veículo Com aquelas características Estava efetuando roubo Na área da UPP Mangueira Nós conseguimos localizar Fizemos uma abordagem Dentro do veículo Muita documentação revirada De possíveis vítimas E no ato Eles não tiveram Nem tempo de reagir A abordagem foi perfeita Deu uma voz de prisão Aos mesmos E depois já aqui Consultando O veículo também Trata-se de produto de roubo De acordo com a polícia O carro teria sido roubado Há um mês E era usado Pelos dois criminosos Para a prática de assaltos No entorno da mangueira Com os dois suspeitos Que já tinham nove passagens Na polícia Por roubo A mão armada Foram apreendidos Cartões de crédito Bolsas Carteiras E um revólver Calibre Quando eu apresentava Sua letra Assim que eu cheguei no Rio E a Liz Chiara Foi calgando os degraus Merecidamente E hoje é editora-chefe Do Balanço Geral da Manhã E editora-chefe Do RJ no ar Né? Uma profissional competentíssima Uma mãe maravilhosa Uma esposa maravilhosa E uma grande companheira Uma grande amiga Portanto, Liz Beijo para você Que Deus te abençoe Que te dê muita saúde Muita paz Muitas vitórias Na tua vida ainda E que a tua filha Siga o teu exemplo também É o que eu te desejo Do fundo do meu coração E eu tenho certeza Que esse rapaz Que vai aparecer agora Aqui do meu lado E que não tem outro jeito Eu vou ter que mostrar ele Né? Ele também Vai comungar comigo Não tem nem o que falar Né, meu amigo A Liz A Liz É uma pessoa Que me acolheu Desde quando eu cheguei aqui Eu trabalho com ela Já há quatro anos Né? E eu sempre falo pra ela Eu chamo minha mulher de Liz Pra você ter uma ideia Aí a Viva fala assim Poxa, Viva Não tem problema A Liz pode É um contato muito grande Que a gente tem De trabalho De amizade De coleguismo Que vai ficar marcado Por toda a minha vida Viu? Ela merece tudo de bom Na vida dela É isso aí Bem, a partir de agora Bem, não Só uma pergunta Só uma pergunta Que não quer calar Eu escutei um papo Pode perguntar à vontade Eu escutei um papo De sândalo aí É que você Tirava sândalo Foi isso Que a moleque Não tirava sândalo nenhum Você escutou errado É um machado Que bate na madeira E a madeira É um sândalo Tão forte Que ao invés de rachar O negócio Sim Transfere perfume Ela quis dizer que você era perfumado Ao extremo Não, ela quis dizer que a madeira é dura mesmo Não, ela quis dizer que você Ela quis dizer que Ela quis dizer que Ela quis dizer que Se perguntar Coitado do boneco aí Ele morre A madeira é dura E cheirosa Tchau Até o maior Tchau Até o maior Tchau 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 Tchau